Você já deve ter ouvido falar durante a sua vida sobre choque de gestão, né? E realmente o choque de gestão, ele deixa eu ser assim, que isso, cara? Tá acontecendo uma parada dessa? E é isso aí, ó. Chegamos numa terça-feira, né? Finalzinho de ano aí, entre Natal e Réveillon, com a notícia que a comissão técnica do Cruzeiro não continuará mais pra 2022. São as mudanças já sendo feitas pelo choque de gestão da equipe do Ronaldo, que está analisando, né? O comitê de transição, que está fazendo um trabalho aqui no Cruzeiro com Paulo André, Gabriel Lima e outras pessoas aí também, que estão envolvidas nisso, avaliaram dentro dos contratos. Estão, na verdade, avaliando. Alguns nomes ainda devem sair a mais também, mas o primeiro deles já sendo falado, que a gente tem que saber aqui diretamente, que é Vanderlei Luxemburgo, não será mais o treinador do Cruzeiro para 2022. E aí causa uma grande repercussão nas redes sociais, né? Mesmo porque, por mais que a gente já esperava que isso estava prestes a acontecer, ainda tinha uma esperança de que não, as coisas poderiam ser ajustadas. Mas não foi muito bem definido, né? Assim, quando saiu o Matos, não vai continuar mais no Cruzeiro, foi falado também de Vanderlei Luxemburgo. E aí foi gerada todas essas especulações envolvendo o nome do treinador do Cruzeiro, que ficou aqui, né, dessa terceira passagem dele. Foram 23 jogos, onde teve 8 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. O time do Cruzeiro marcou 24 gols e sofreu 19 gols. Uma campanha de 14º lugar na Série B do Brasileiro. A gente sabe que a culpa diretamente não foi do Luxemburgo. Ele teve até um aproveitamento aceitável e justificável dentro das condições que o Cruzeiro tinha. Não pagava salário, né, e tudo mais. Ainda veio com o problema de vários jogos sem vencer lá com o Mozart Santos, que esteve à frente do Cruzeiro. Mas a gente percebe que nesta mudança agora do Cruzeiro, esse choque de gestão, esse choque de, né, de querer ter essa austeridade financeira, essa estabilidade financeira também, é um corte de gastos no Cruzeiro. A gente percebe que se não tivesse vindo o Ronaldo da equipe agora, estaríamos continuando com o Matos e o Vanderlei. E se eles estão vendo que são caros, estariam continuando. Então olha só o trabalho da diretoria que estava no Cruzeiro, que já não vinha fazendo novamente um bom trabalho. Mas também não temos justificativas que esta está sendo uma boa definição do Ronaldo, porque gera expectativas e dúvidas dos torcedores se isso que está fazendo vai fazer o time voltar para a Série A, porque a gente percebe que atualmente no futebol tem que ter investimento. Só que a gente tem que lembrar que o Cruzeiro não dá para investir enquanto não limpar, né, quando não tirar toda a sujeira. É a mesma forma que não adianta você ter lá uma fruteira onde você tem várias laranjas ali e algumas estão podres ali dentro, certo? E aí você pega e compra laranjas novas e coloca. 400 milhões de laranjas e coloca lá. Depois de um tempo, aquelas que estão podres vão contaminar e vão estragar. O que você tem que fazer é tirar tudo que é podre primeiro para organizar. Só que a dúvida que agora fica. Será que quem vai continuar para 2022? Será que o Fábio vai continuar? O Moreno e o Romulo e o Comunista? Eu estou com dúvida até dos ídolos do clube. Se vocês ficando, é claro, o Marcelo Moreno e o Fábio. Mas é o seguinte, galera, o Cruzeiro postou lá no seu Twitter, na conta do Twitter agora, no finalzinho desta manhã, dizendo o seguinte, desde a instauração de auditoria interna, o comitê de transição analisa todas as operações, procedimentos e contratos vigentes a fim de desenvolver uma gestão eficiente da SAF Cruzeiro. Para adequar as contas à realidade orçamentária do clube, a diretoria foi orientada a não renovar com a atual comissão técnica. A nova equipe será anunciada nos próximos dias. Em paralelo, outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso. O Cruzeiro agradece imensamente a todos os profissionais pelos serviços prestados. E aí, dentro destes tweets que o Cruzeiro postou, a gente tem que observar duas coisas. Primeiro, onde foi falado aí, ó, que a equipe, a nova equipe técnica, né, será anunciada nos próximos dias. Ou seja, então, talvez até antes do Réveillon aí, já tenhamos aí um novo treinador. Mesmo porque no dia 4 de janeiro, na terça-feira, a equipe se reapresenta na toca da Raposa 2 para começar a pré-temporada, né, de 2022, onde o Cruzeiro faz o seu primeiro jogo, já na temporada, do dia 26 de janeiro, contra o RT no Mineirão, uma quarta-feira à noite, pela estreia do Campeonato Mineiro. E outra questão que a gente pode observar nesse tweet que o Cruzeiro colocou, é que outros desligamentos no departamento de futebol estão em curso. E aí, gera esta expectativa. Quem que você acha que ainda pode sair do Cruzeiro? Fala aí nos comentários. E também fala nos comentários a sua opinião, se foi acertada ou não a saída do técnico Wanderlei Luxemburgo em toda a sua comissão técnica. Perguntamos isso nas redes sociais e olha só o resultado das enquetes aí, ó. Lá no Twitter, 65% das pessoas aprovaram a decisão, né, dizendo que foi acertada, da equipe do Ronaldo, de tirar, no momento agora, Wanderlei Luxemburgo e sua comissão técnica. Já visando essa austeridade, visando essa questão, né, uma gestão financeira mais eficiente do Cruzeiro. Já lá no Instagram, a gente colocou, o pessoal foi bem contrário. 61% falaram que vacilaram nessa. Não foi uma boa decisão da equipe do Ronaldo. Mas olha só, as especulações agora vão começar, né. E aí, um nome que já vinha sendo falado anteriormente é de Fernando Diniz. Ele mesmo. Passagem para São Paulo, Fluminense e tudo mais. E aí, 79% das pessoas já dizendo não, pelo amor de Deus. Fernando Diniz, não. Inclusive, tem outras pessoas já falando de Mano Menezes, alguns torcedores. Deixa eu falar com vocês, o Mano Menezes não vai vir. Vocês já tiraram o Luxemburgo por questões financeiras, vocês acham que o Mano Menezes vai vir para o Cruzeiro. Ai, meu Deus do céu. Vamos sair da ilusão, torcedor Celeste. Ó, pegou de surpresa geral, na minha opinião, para finalizar este vídeo aqui. Eu acho que é isso. Choque de gestão acontece muito disso. Pega a gente de surpresa, né. E tem uma equipe que está analisando tudo. Eu acho que isso que está acontecendo agora deveria ter acontecido em janeiro de 2020. Esse choque de gestão, essas mudanças, sabe, a todo custo, isso deveria ter acontecido em 2020. Mas não, o Cruzeiro vem empurrando e prolongou ainda mais dois anos, tendo mais problemas, aumentando mais dívidas, tendo mais problemas. E é o que está acontecendo aqui agora, com a equipe do Ronaldo chegando. Então, é uma limpa geral, que eu acho normal acontecer. O problema é que a gente fica naquela, o Luxemburgo era bacana, né. Tinha um discurso legal, tinha uma coisa mais motivacional. Mas talvez este não seja o perfil que a equipe do Ronaldo está procurando para a frente do Cruzeiro. E eles estão avaliando o que vai ser melhor ou não. E eu vou apoiar agora a decisão deles, porque eles estão salvando a gente. Porque se não tiver isso, é falência. Valeu? Deixa o like no vídeo e inscreva-se no canal se você não for inscrito. Esse foi mais um giro de notícias aqui do canal Cruzeiro, trazendo esta grande bomba aí de que Wanderlei Luxemburgo não é mais o treinador do Cruzeiro para a próxima temporada. Um grande abraço e tchau, tchau.